e fala pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje então a gente vai fazer o vídeo mostrando por dentro como é o nosso motorhome tá mas antes disso eu queria agradecer a todos pelo carinho ter se inscrito no nosso canal do YouTube muito obrigado ter dado like lá valeu pessoal a gente fica muito contente mesmo com a atitude de vocês com esse apoio incentivo de vocês a gente está muito feliz com isso beleza então vamos ao que interessa vamos ver aqui ó nosso motorhome Olá pessoal bom dia vamos começar então vou entrar aqui fechar um pouquinho barulho neste espaço eu guardo lá atrás pano de prato pano de pia pano de limpeza e fiz essas latinhas aqui que são latinhas que vem em café eu envelopei elas para armazenar os mantimentos que não vão em geladeira porque são práticas e aqui tem uma madeirinha eles não caem e esse aqui é um porta temperos tenho temperos azeite sal nossa fruteira fruteirinha legal saleiro e esses outros temperos estão presos com velcro e 3m não pode não andar ficar bem fixo quando a gente andar com o carro ele não cai não se movimenta também presinho a lixeira também tá com ventosa ela fica prática aqui o fogão eu coloco essa capinha para que quando a gente tiver na estrada não fique batendo isso para fazer barulho entendeu assim como o forno eu coloquei uma borrachinha um tirante de borracha para ficar preso para não abrir a porta a gavetinha também ela é bem presa onde ficam os talheres facas algumas turminhas que são todas pequenas todas já nossa frigobar ele tem um motor de geladeira e é 12 volts nós optamos por colocar bandeja em vez da grade porque as coisas ficam dentro na grade pode escorregar e forçar a porta forçar borracha aqui também eu coloquei uma cestinha para que tudo fique bem firme para que não aconteça nenhum acidente ela tem essa trava aqui também para não abrir durante a viagem tenho esses puffs aqui um é com roupas e aqui eu coloquei alguns mantimentos mais pesados e vidros nos armários eles tem esse botão que trava e tem os ganchinhos do lado para não abrir durante a viagem neles eu tenho também montimentos aqui embaixo ficam as panelas todas as partes de panelas alumínios ficam aqui porque é do lado do forno e de repente se eu vou assar alguma coisa por mais tempo e o forno esquente não acontece nenhum acidente nessa parte também tem mantimentos temperos aqui temos os nossos produtos de higiene pessoal ficam aqui é mais fácil acesso e a visualização para cá ficam os nossos controladores onde tem torneira ar condicionado tomada quer dizer aqui é as luzes e aqui dentro fica toda a parte de fios elétrico as baterias ficam lá atrás no porta-malas tá pessoal temos duas baterias de 220 amperes estacionárias embaixo da cama ficam produtos de limpeza e o porta-portes que depois nós vamos fazer um vídeo aqui ele é um vaso químico depois nós vamos mostrar o funcionamento dele como que ele é usado ele fica aqui dentro porque ele fica bem preso e essa é a nossa mesa tem uma mesinha onde dá para sentar aqui no puf tem esse puf tem essa e tem o puf de roupa que acaba virando os nossos banquinhos vamos lá para trás agora a gente vai mostrar a parte ah não tem a parte do banco aqui ainda para a gente mostrar para vocês a parte da cabine bom agora vamos mostrar para vocês o nosso banco ele gira caso tenha alguma visita pessoa mais para sentar aqui ó ele gira total e ele também vira uma mesinha baixa ele para mostrar que ele vira uma mesinha também caso você esteja no camping usando a parte externa ali com as portas abertas e quiser usar ele como mesinha bom agora vamos mostrar hoje o dia está bonito ensolarado olha que beleza pessoal está no sol aqui fica a água do climatizador vamos lá este é o nosso chuveiro ele é de água quente temos um aquecedor de passagem a gás fica aqui essa é a nossa máquina de lavar que eu vou fazer um vídeo mostrando o uso dela ela é muito boa muito prática pequena dá para carregar para qualquer lugar e outras coisas aqui temos uma churrasqueirinha nosso cooler caminha de banho a mesa e o varal de chão para quando está em camping porque temos um varalzinho lá dentro acho que vocês nem perceberam este é o iglu para o banho a gente monta ele aqui é uma cabine de banho ela protege total e o chuveiro fica por cima dela você toma banho belezinha ótimo e como é água quente não tem problema de inverno verão ele tem quando ele está montado ele tem um suporte para você colocar roupa toalha dentro dele tudo dentro dele você pode entrar tirar a roupa dentro dele se vestir dentro dele e é muito prático só não vou abrir ele para mostrar para vocês porque ele está tão guardadinho tão montadinho é um pouco complicado ainda para a gente montar ele para guardar porque é tudo novo para a gente não temos essa prática ainda mas é bem interessante acho que é isso as baterias ficam ali no fundo atrás dessas caixas duas baterias de 220 amperes o nosso gás é o gás botijão p13 isso aquele comum que as pessoas usam nas casas porque optamos por ele porque é mais fácil achar em qualquer cidade em qualquer lugar aquele pequenininho ele é bem mais complicado de achar você não acha em qualquer lugar e recarregar e recarregar temos ali a nossa churrasqueirinha também que depois a gente vai fazer um vídeo gostando então é isso aí pessoal esse foi o vídeo da nossa van o nosso tour interno mostrando para vocês como que é a nossa casinha espero que vocês tenham gostado a gente vai ficar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso legal? obrigado e até o próximo vídeo muito obrigado até mais tchau tchau